Quarto, gente, não mudei ainda, tá? Oswaldo. Não mudei, tá tudo fora do lugar já. Ainda não mudei as coisas nem nada, que eu preciso da ajuda do meu filho, porque eu não aguento pegar o colchão. Como eu tô meio fraca, eu não consigo pegar, né? Mas aí, o dia que eu for mudar, eu gravo, mas eu pretendo mudar já as coisas daqui do lugar, porque a cama do jeito que tá, eu não gostei, eu não consigo dormir direito. Ela assim, desse jeito, eu gosto de dormir com ela aqui, ela encostar na parede, ou quando ela era aqui, ou ela encostar na parede de outro jeito, com os pés pra cá, ou então até mesmo desse lado de cá, né? Aí eu vou ver, que é o que eu quero fazer, eu queria pôr do outro lado. Então tá assim, esses cutinhos eu preciso tirar pra lavar. Já tá cheio de poeira. E depois que eu arrumar tudo lá, gente, eu vou arrumar isso. Eu vim pegar roupa aqui ontem e caiu tudo de novo. Muitas roupas eu tenho que dar embora. Mas eu tenho medo de eu acabar emagrecendo e emagrecendo e não tendo roupa pra vestir, né? Porque eu tô tendo, agora eu só de gordinha. Mas tá bom, gente. Depois, mais tarde, eu volto com mais alguma coisa pra vocês. Eu acho que aquela blusa, eu vou pôr ela pra lavar já. São os dias que eu tô usando e ela tá parada aqui, deve tá cheio de poeira. Gente, eu já volto com vocês, se caso eu conseguir mudar as coisas aqui. Se não, se eu conseguir pelo menos limpar a cozinha, eu mostro pra vocês como é que ficou. Oi, pessoal. Voltei só aqui em outro vídeo. Pra dar mais ou menos uma olhadinha, né? Que eu já mudei o quarto, assim. Mas ainda falta finalizar e arrumar o guarda-roupa. A cozinha, eu não consegui terminar de limpar. A gente vai terminar amanhã. Amanhã não, já é segunda-feira, né? Onde foi domingo, dia 11. Hoje, dia 12, segunda-feira. Eu dei uma arrumada, já mudei as coisas. Mas não terminei minha cama, não vou terminar mais. Minha roupa já tá aqui na cama, que eu vou tomar um banho. E eu acabei dormindo, gente. Eu jantei um pouquinho. Era umas 11 e pouco da noite. Tentei aqui dormir. Acordei quase agora. Falei, cara, eu quero tomar banho. Eu preciso tomar banho. Aí, o supernogo me picou. Aí, tive que colocar até o negócio na tomada. O supernogo, mas eu já fazia festa. Já foi, assim, meu quarto há uns tempos atrás. Mas, agora, a TV tá no lugar onde nunca foi, no caso. Ela foi desse lado de cá, não do lado de lá. Mas, eu preferi do lado de lá, porque esse lixo de lá pra cá não vai molhar ela. Então, eu vou mostrar pra vocês só um pouquinho, porque eu quero depois mostrar terminado. Aqui, tô no quarto. Depois, eu mostro a hora que eu arrumar todo o guarda-roupa, tá? Porque tá pra procurar roupa aqui, gente. Tá procurando roupa agora pra tomar banho. Sem chance. Aí, você vai lá no cesto de roupa minha que tá ali. Também não consegue achar. Ó, pessoal. A hora que eu entro agora no quarto vai ser assim. Então, entrou. Deixa eu encostar pra porta. Aqui tá um shirt que é pra mim pra amanhã, né? E aqui é pra mim passar no chão. Então, eu passei... É... Como que foi? Querosene. A cama tá bagunçada. Ali foi uma infiltração que deu no banheiro. Aí, a TV eu coloquei ali. Aí, o meu... Venho, né? Ajudou a pôr o cabo lá pra trás. Maravilha, minha filha. Pôr o cabo ali pra trás. Coloquei aqui essas coisas. Mas, amanhã, eu mostro certinho. Lá veio o aquário que tava precisando. Que a minha Tina tava ali, desesperada, já. Oi, Tina. Tina. Não sei se ela... Só que eu acabei de pôr a sua pra ela. Já é a segunda vez, já. Chega. Bom, gente. Então, amanhã, eu mostro como é que vai terminar. É aquele antialérgico que eu tenho que tirar dali. Então, tá assim, gente. Eu deixei a cômoda um pouco desencostada na parede pra poder fechar a cotínia, né? Na hora que eu fechar a janela. Então, amanhã, eu volto. Não é não, hoje. Pra mostrar como é que ficou terminado. Tudinho, certinho. Aqui pra vocês, tá? Conseguir mudar. Esse quadro ali, gente, eu não sei se é assim que deixa. Eu tô achando que é de pé. Por isso que ele fica assim, tombado. Ele tem que ficar de assim. Porque tem uma madeira no meio dele. Não tem como deixar ele certo. Eu acho que é ao contrário. Eu vou trocar ele dali e colocar ele ali. Eu acho, aí eu vou trocar. Vou mudar a posição. Mas amanhã eu mostro como é que ficou tudo certinho aqui, arrumado, tá? Bom, pessoal. Até que enfim, gente. Desde a hora que eu levantei até agora. Lentou no quarto. Ainda não passei pano no chão. Mas já vou passar. Primeiro eu vou tomar meu banho. E já arrumei tudo aqui, graças a Deus. Aí eu preciso também arrumar esse macaquinho meu. Que eu fui colocar ontem ele e o cordãozinho saiu. Desamarrou, né? E eu preciso, gente, muito. Tá muito calor. Eu quero lavar o cabelo, né? De novo, porque já tá precisando. Tá cheirinho de azedinho. E tá quente, gente. Não tem nem ventinho direito. Entrando. Mas, graças a Deus. Ah! Tá organizado agora na cozinha, não. Ainda tá com saco de ração lá na cozinha. Tá daquele jeito. Só a única coisa que eu fiz foi fazer agora o almoço, a janta, o feijão. Cozinha de feijão. E eu fiz arroz, cozinha de feijão e lavei louça. Todos na hora do almoço, como agora na janta. E deu uma limparada em cima da mesa. Acho que é só. Porque o que eu preciso dar mais mesmo é aquela parte onde eu já tirei as roupas, ou seja, roupa que tá aqui, né? Que tava com a minha roupa. E era mais isso daí e depois de lá. Aí eu gravo pra vocês como é que vai ficar. Primeiro eu parti pra cá, porque eu precisava gentilmente tirar a poeira daqui, porque tava terrível. Ó, eu tô com minha rinite totalmente tacada com as sinusitas juntas. Bom, pessoal, como ficou ao contrário, eu tenho que lavar aquela parte ali, ó. Ficou então a hora que você entra, dá de cara com a cama. E ali teve a minha infiltração, que nem eu falei, há uns tempos atrás e deixou assim. Ó, a cama. Aqui é minha roupa pra tomar banho. Ali é o tapetinho na hora que eu passar o pano aqui. Porque eu já vou targuer também isso aqui. Que é roupa pra lavar, porque como eu tava sem os feijos de roupa, foi acumulando. Aqui eu coloquei o roteador da internet deitado. Assim. Isso aqui eu falei que ia guardar ontem, não guardei. Aqui não teve como ter muita opção, gente, de colocar esses dois aparelhos aqui. Aí aqui é esse negócio, minha bolsa. Isso aqui é ali dentro, mas depois eu coloco. Aí aqui tá peixinho, né? Tá assim. Daí aqui também eu arrumei. Separei os shorts 42, mais ou menos, lá pra trás. Os pequenininhos, que tem alguns que não servem a mim, então eu não dei todos eles pra minha filha. E aqui, os que ainda vou... Esses daqui tudo assim servem. Mas esses daqui jeans eu vou ter que experimentar e eu não tava com coragem de experimentar hoje. Aqui tem roupa de dormir minha. Aqui da Maybee tem roupa de dormir aqui. Aqui tem roupa dela sair. Lá atrás tem blusas de frio da Maybee. E eu deixei só isso daqui aqui porque eu preciso lavar as roupas que estavam aqui dos meus filhos quando eu era bebê, do batizado, tudo. Aqui eu não mexi porque tá arrumado já. Vindo pra cá, tirei algumas coisinhas. A gaveta caiu, eu tentei arrumar várias vezes, aí eu deixei assim, ó. Mas ó, tá arrumado também. Aqui é o meu saco de meia, né? Tá tudo arrumado. Graças a Deus. Terminei. Terminei. Ali em cima eu não mexi também. Mas é o jeito que eu coloquei esses dias. Ali tá meus comandres, esse saquinho. Aí aqui tá o meu quick lá da Maybee. O chocolatado da Maybee. Ali é o meu tudo. E assim é que tá. Aqui eu coloquei ali o outro lençol e a toalha da Maybee que não limpa. Aqui tá do mesmo jeito. O restinho de champui com a toalha da Maybee que acabou também. O meu perfume que eu amo. Eu quero comprar a colônia dele que vai ser do que eu não compro. Tá do mesmo jeito aqui, ó. Aqui as luzes de frente é assim, gente. Eu vou enfiando. Né? Isso aí. Tudo limpinho. E só o chão que eu tenho que passar o pão, que nem eu falei. E acabou-se. Graças a Deus. Ó. Aqui tá o... Eu vou passar esse. Eu comprei um outro igual a esse, mas é diferente o cheiro. Eu nem instrumentei ele ainda, mas tá esse aqui aqui porque eu tava já tirando pó com ele. Então eu vou usar ele pra passar aqui no chão também. Bom, pessoal. Antes de virar o negócio aqui pra minha câmera, eu virei o celular e ficou tombado. Mas é isso aí, gente. Gente, graças a Deus. Eu tô um pouco melhor até que... Assim, eu já tava bem. Mas aí voltou a doer. E tá agulhada. Tendo ouvido. Aí eu pedi pro meu filho amanhã eu comprar mais do remédio porque eu tenho um comprimido só. Só tenho um comprimido. Eu tomei um quase agora. Por isso que eu tô de pé, que eu consegui terminar. Tirei um coxininho de nada. Consegui terminar porque aqui tava cheio. Minha câmera tá cheinha de roupa. Eu fiquei ali deitada com cuidinha. E... Falei de tirar aquele quadro ali. E eu acho pra mim que ele é deitado. Ele é de pé. Eu vou experimentar ali. Eu acho que ele é de pé. Por isso que fica tombando. Ó. Ele fica tombando, ó. Atrás dele. Tem um pau. Eu acho que é assim. Assim não deve ser. Vamos ver. Vou pôr aqui. Ai. Aff. Não ficou legal não. Não ficou legal. Pra esse bico de papo. Jornal da Record termina aqui. A edição de hoje na internet também é nossa. Ai, não dá. O pau do meio não deixa. Pomba. Vai ficar assim. Então, gente. O cachorro ali tá na outra cadeira que ele rasgou. Fiz um buraco. Ele caiu ontem. Que ele quebrou a gradinha. Gente, é isso aí, então. Beijinho, beijinho, tchau, tchau. Ah, hoje é segunda-feira, tá ainda. É... Nem sei qual é a sua. Nove da noite. Eu vou lá pra lavar meu cabelo que eu quero secar. E amanhã tem que buscar a minha vida na creche. Nove e meia da manhã. E eu tô com medo de eu acabar dormindo bem nessa hora. E não conseguir levantar, meu Deus do céu. Então, gente. Beijinho, tchau, tchau. Hoje é dia doze de abril, né? Eu acho que eu já falei. E até o próximo vídeo, gente. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau.